Oi, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer esse square com corações. Square corações em crochê, o nome que eu dei pra ele, tá? Por que desse nome? Essas pétalazinhas da flor aqui, ó, elas lembram coraçõezinhos, ó. Eu fiz esse square pensando numa coisa mais, assim, dócil, mais amável, meiga, fofa, entendeu? Pra gente poder utilizar nas nossas peças de artesanato. Eu pretendo utilizar ele pra fazer uma blusa, mas vocês podem usar pra infinitas outras coisas, tá? Vamos pra aula, então? Iniciamos o nosso square com um anel mágico. Eu dou duas voltas aqui no dedo, ó. E dentro desse anelzinho aqui, agora, eu vou entrar com 16 pontos baixos. Subo com uma correntinha e entro com 16 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, até ter um total de 16 pontos baixos. Fiz os 16 pontos baixos. Aí, eu puxo meu fiozinho aqui atrás, até ajustar o tamanho que eu quero o miolinho. E o restante, eu escondo no sentido contrário, no sentido horário, no caso aqui, do verso. A partir do segundo ponto que eu fiz, ó, eu começo a esconder ele de volta aqui, tá? Eu escondi só por dois fiozinhos aqui, que o restante eu vou esconder embaixo da próxima carreira. Eu venho aqui, e em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz lá pra começar, eu entro com um ponto baixíssimo. E subo com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Faço mais um ponto alto no ponto baixo seguinte. Agora, faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E dois pontos altos. Um seguido do outro. Um ponto alto. E outro ponto alto no ponto baixo seguinte. Mais três correntinhas. E mais dois pontos altos. Um, dois pontos altos. E assim, eu sigo contornando toda a minha carreira, até eu ter um total de oito conjuntinhos, como esses. Oito conjuntinhos de dois pontos altos e três correntinhas. Cheguei aqui no final da carreira. Eu vou fechar ela com um ponto baixíssimo na terceira correntinha lá que eu fiz pra subir. Nesse primeiro ponto alto aqui, também eu faço um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo lá nas três correntinhas. Subo com uma correntinha. Aqui, eu vou fazer mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Agora, eu faço um picô. São uma, duas, três correntinhas. Passo a agulha aqui por dentro desses dois fiozinhos da frente do ponto baixo. Puxo o fio e depois puxo os dois juntos, ó. Tá feito o picô. Agora, nesse intervalo aqui de três correntinhas, eu vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Novamente, um picô. Uma, duas, três correntinhas. Passo a agulha aqui e fecho. E mais cinco pontos baixos. E assim, eu vou seguir até contornar toda a minha carreira, tá? Eu vou terminar ela aqui e já volto pra mostrar como que eu fecho ela com vocês. Terminei aqui a carreira, ó. Só finalizei com um picô. Não fechei com correntinha, com nada, tá? Aí, eu corto o fio. Finalizo aqui. E aqui, a gente vai fazer o acabamento perfeito, ó. Por baixo desse primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui, ó, pra começar, eu introduzo uma agulha um pouco mais fina de frente pra trás. E puxo o fiozinho pra trás. Aí, eu introduzo por dentro aqui dessas duas alcinhas do picô e puxo ele pra cá. Agora, por dentro da primeira correntinha que nós fizemos pra subir, eu puxo ele novamente pra trás. E agora, é só esconder eles aqui por baixo dos pontos baixos que eu fiz nessa última carreira. Puxo ele pra cá e escondo. Aqui nesses dois pontos altos, é só enrolar eles. Enrolo esse fio aqui no ponto baixo. E o restante eu escondo aqui por baixo. Pronto. Tá feito o miolinho do meu square. Vamos agora pra parte rosa do meu square, pra gente começar a montar os coraçõezinhos, ó. Eu começo aqui na agulha, com o fio rosa, tá? Dou uma laçada, e eu vou entrar aqui no miolinho direto com um ponto alto, ó. Aonde que eu vou trabalhar aqui? Na terceira, o terceiro ponto baixo que nós fizemos aqui desse cinco, o ponto baixo central, no caso, o terceiro. Eu entro aqui já com um ponto alto. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E outro ponto alto no mesmo lugar. Faço mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vou pro próximo espaço aqui, de novo, no terceiro ponto baixo, eu entro com um ponto alto. Mais uma, duas, três correntinhas. Outro ponto alto no mesmo lugar, tá? E assim, eu vou fazer na carreira inteira. Sempre separado por três correntinhas, e um ponto alto, formando um Vzinho aqui no canto, e mais esse espaçamento. Eu vou terminar aqui a minha carreira, e já volto pra gente fechar junto e continuar. Terminei aqui a carreira. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá em cima do primeiro ponto alto que a gente fez pra começar. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora, pegando esse fiozinho aqui de trás, e já puxando ele pra cá, porque agora eu vou esconder ele, eu faço um outro ponto baixíssimo dentro aqui das três correntinhas. E subo com mais três correntinhas. Junto com essas três correntinhas, eu vou fazer mais seis pontos altos. Então, um, dois, três, três, quatro, cinco, e seis. Se somados com as três correntinhas, eu vou ter um total de sete pontos. Esse fiozinho aqui, ó, que sobrou, eu já posso cortar ele. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Uma, duas, fecho, entro com um ponto baixo aqui, e mais uma, duas correntinhas. E de novo, dentro desse vezinho aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. mais duas correntinhas. Um ponto baixo aqui, nessas três correntinhas. E mais duas correntinhas. E novamente, eu entro com os sete pontos altos. E assim, eu vou repetir toda a volta, até ter um total de oito. Fiz aqui, por último, duas correntinhas. Aí, eu venho lá na terceira correntinha que eu fiz pra subir, e fecho com um ponto baixíssimo. Subo com mais três correntinhas. Uma, duas, três. E entro com um ponto alto no mesmo lugar aqui, onde eu fechei com um ponto baixíssimo. Detalhe, esse ponto alto, eu não fecho ele, tá? Deixo ele com duas alcinhas aqui, porque nós vamos fazer três pontos altos juntos. Vem aqui, no próximo, outro ponto alto. Puxo um, dois fios. Ficam três na agulha. De novo. E sobram quatro fios na agulha. Agora, eu fecho todos eles juntos. Faço mais uma, duas correntinhas, e fecho com um ponto baixo aqui embaixo. Mais uma, duas correntinhas, e de novo, três pontos altos juntos. Começo no ponto alto seguinte aqui, já, ó. Um, dois, e... Três. Sobraram quatro cordinhas na agulha, puxo as quatro de uma vez. Uma, duas correntinhas, e fecho com um ponto baixo aqui embaixo, no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto alto lá. Agora, eu vou fazer a base pra gente fazer a parte verde dele. Como que eu faço essa base? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e entro com um ponto alto aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo. Puxo um, dois, e o terceiro eu fecho junto com um ponto baixo lá no próximo, já, ó. Aí, aqui, eu fecho tudo junto. Faço uma, duas correntinhas, e de novo, vou entrar com três pontos altos juntos. O primeiro, eu faço junto com esse ponto baixo aqui, no mesmo ponto da base. Um, o segundo no próximo, ó, dois, e o terceiro. Faço quatro fios na agulha, puxo os quatro de uma vez. Faço uma, duas correntinhas, e fecho com um ponto baixo aqui embaixo. Uma, duas correntinhas, e de novo, três pontos altos juntos, ó. Um, dois, três. E fecho aqui. Uma, duas correntinhas, e um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde a gente fez o último ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, simplesmente, e vou para o próximo. Aí, eu começo tudo de novo. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Pronto. Ele vai formando já os coraçõezinhos, que eu quero que ele forme, tá? Essa alcinha aqui, ó, eu preciso ter quatro delas. Então, eu fiz uma. Aí, aqui, de novo, eu vou fazer o coraçãozinho, e nesse canto aqui, eu vou fazer uma alcinha igual a essa. No seguinte, eu faço três correntinhas. Então, o que que eu faço? Uma alcinha, assim, com cinco correntinhas, e mais três só. Depois, outra alcinha, e as três correntinhas, tá? E assim, eu sigo contornando toda a peça. Eu vou terminar a minha aqui, e volto pra mostrar pra vocês como que a gente fecha. Terminei aqui a parte rosa com três correntinhas. Aí, eu corto o fio. De novo, eu vou emendar ele. Daquela forma pra gente tentar fazer um acabamento perfeito, ó. Introduzo a agulha aqui, ó. Pelas duas alcinhas da frente, daquela primeira correntinha que nós fizemos pra subir, pra começar a fazer as voltinhas do coração. Puxo aqui. E na outra correntinha aqui, ó, eu puxo pra trás. É só puxar ele pra trás aqui, por baixo. Aí, é só esconder ele por trás aqui do coraçãozinho, do meio do coraçãozinho. No caso, dos pontos altos feitos na última carreira. Passo aqui por baixo de todos, ó, e puxo o meu fio pra cá, ó. Preciso puxar ele todo, deixo ele escondidinho ali, ó. Aí, é só ajeitar cada pétalazinha aqui, ó. É normal ela ficar meio amassadinha, depois você só ajeita. E tá feita a parte central. Reparem no detalhe, ó. Aqui, eu fiz as alcinhas pra gente fazer os cantinhos agora. Até agora, ela é uma peça... Nosso square é uma peça redonda. Mas a gente quer que ele fique quadrado, pra gente poder trabalhar com ele mais facilmente. Então, aqui, ó, eu vou fazer um cantinho. Aqui, outro. Aqui, outro. E aqui, outro cantinho, tá? Então, em um desses cantinhos, qualquer um deles, a gente vai amarrar o nosso fio verde agora. Amarra ele bem no meio. Tá bem na parte de cima aqui, ó. Ou mais em cima possível, ó. E a gente entra aqui com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E ao lado dessas três correntinhas, nós vamos fazer mais três pontos altos juntos, ó. Um, dois, três, ó. E fecho, tá vendo? Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vemos aqui, ó, bem no topo desses três pontos altos juntos que nós fizemos aqui, os primeiros, ó. Bem em cima deles, a gente entra com um ponto baixo. Mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo, também no conjunto de três pontos altos, ó. Entro com um ponto baixo, bem em cima dele. Mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui na alcinha de três correntinhas, de novo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No outro coraçãozinho, a mesma coisa. Ó, sempre aqui em cima, a gente vai pegar e fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E outro ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E chegamos de novo no cantinho. Vamos fazer quatro pontos altos juntos, ó. Faço ele até a metade e seguro dois fios na agulha. O segundo, também, ó, três fios na agulha. Terceiro, ó, quatro fios na agulha. E o quarto, eu vou ter um total de cinco fios na agulha. Aí, eu puxo todos juntos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E de novo, o mesmo procedimento. Quatro pontos altos juntos. Um, dois, três e quatro. Tenho cinco fios na agulha. Puxo todos e faço mais cinco correntinhas. Aí, eu prendo aqui e vou repetir a mesma coisa, ó. Um cantinho aqui, eu comecei ele pela metade, ó. Aí, a gente fez toda uma lateral. Chegamos no outro cantinho, tá? Aí, é só repetir ele por toda a volta, tá? Esse mesmo procedimento. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente finalizar juntos. Da mesma forma que eu fiz ali com o fio rosa, agora eu terminei a carreira. Fiz as cinco correntinhas. Já cortei o fio e fechei. E agora, a gente vai finalizar, ó. Fazendo o acabamento por aqui. Caso vocês tenham dificuldade de fazer esse tipo de acabamento, pode fechar com ponto baixíssimo, que não tem problema. O efeito é o mesmo, tá? Aí, puxa pra frente aqui. E agora, a gente vai contornando aqui. Vou começar a fazer por trás aqui. Essas três correntinhas que a gente fez pra subir. Tá? Eu contorno até chegar lá embaixo. Cheguei aqui embaixo. E agora, eu vou esconder por baixo dos pontos altos que eu fiz. Vou vir pra cá. Lembrando que quanto mais fio eu esconder, mais firme fica o nosso acabamento, ó. Agora, estão aqui juntos os dois fios. Tanto do início, quanto do fim. Aí, eu vou pegar por dentro aqui desse ponto baixo, com o fio rosa, e vou puxar eles pra frente. Pra esconder eles mais uma vez, por baixo aqui de tudo. Até se você precisar desmanchar e fazer de novo, você tem uma folguinha de fios, se você fizer isso. Puxar pra cá. Lembrando que eu tô usando uma agulha um pouquinho mais fina, pra fazer esse processo todo. E puxo ele pra cá. Aí, antes de cortar o fio, só puxo aqui e ajusto, ver se tá tudo certinho. E o que sobrar do fio, é só cortar. E tá feito o nosso square. Corações. Agora, é só usar a criatividade e usar ele. Pode ser em roupas, tapetes, caminhos de mesa, enfim. Existe um leque aí infinito de opções pra vocês utilizarem ele. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.